Gente, olha a bagunça que eu tô fazendo, eu tô cortando o colchão, gente, olha que espuma boa, tava sem lugar pra esse colchão e olha como que tá minhas almofadas do sofá, gente, tudo furada com essa espuma aqui, ó, olha o chão, né, que tá, aí que eu tô fazendo, eu tô cortando o colchão, que a espuma é dura, e eu tô fazendo novas almofadas unidinhas com o meu colchão, gente, olha que linda a ficação ficando, olha, olha, gente, tô amando, gente, o resultado, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, tá bom? Aí, ó, reaproveitar o colchão, ver se você jogar fora, não tem o que fazer com o colchão, vamos restaurar nossas almofadas, antes, gente, elas ficavam molhas assim, ó, Aqui, ó, olha, elas são, mas é muito ruim, agora elas estão firmes, vou mostrar pra vocês, né, papo? Aqui, ó, olha, elas estão firmes, né, papo? Aqui, ó, olha, elas estão firmes, né, papo? Aqui, ó, olha, elas estão firmes, né, papo? O que é isso? Bom gente, esse foi o resultado final das almofadas, gente eu amei, ficou ótimo, o colchão tem uma resistência da espuma muito boa, não está deformando ao sentar, olha como é que ficou bacana o meu sofá, gente. O sofá ficou até com mais espaço, olha, que antes vinha até aqui a outra almofada, que ela amassava toda, a gente machucava as costas, agora não, gente, olha, retinho. Então bora lá aproveitar o colchão que a gente não quer mais, gente, fazer outra coisa com ele, olha que lindo que ficou, eu amei, gente, o resultado. Quem gostou dá um joinha, se inscreva no canal e deixe seu like. E lembre-se, gente, os sonhos são pra correr atrás, eu tô correndo atrás do meu, é você? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL